vais qu aller droga o que vem o que vai poki 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 albupo alegria luta certa e liga já quer que eu vaca aaaààaa ehehehe! só é! O ernín? o que? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?